Prepare todas as suas energias. É surpreendente. Barreira do campo e você irão viver o maior verão da história. A Prefeitura de Santana do Araguaia apresenta. Verão Praia do Boto dois mil e vinte e três. Se joga aí meu povo. O polo do turismo mais uma vez vai te surpreender com mega shows nacionais. É oficial. Agenda de shows. Os fenômenos que irão sacudir o melhor verão da sua vida. Prepara o coração lá. Sábado oito de julho. Abertura oficial. A rainha do agente. Eu sou Claudinha Bagunceira. Cláudia Leite. Subiu. Chegou Claudinha Bagunceira. Sou Cláudia Leite. Estravasa. Libreira e joga tudo. Uau! O Dia Leite. Eu quero mais. É beijar na boca. Sábado quinze de julho. Dois Mega Shows. O Fenômeno da Bahia. Eu sei que ainda sou. Chica. Chica. Chica Bana. Oh baby. Vem comigo pra viver esse amor. Chica Bana. Eu pago pra ver. Chica Bana. Você não me procura. Em ele. Faz o ele. Faz muito barulho. Tudo chicante no Brasil. Léo Santana. Léo Santana. Chica Bana. Chica Bana. Chica Bana. Chica Bana. Volta a desgramada Tinha errada O dono da lancha é o cabeça Tinha errada Se acaso de madrugada Chegaram com volta Sexta, 28 de julho O mega show é com ela Ah, e agora como eu fico nessa agrada Simone Mendes Se a minha filha custou errado Eu colo meus pedaços Pra quebrar de novo Simone Mendes Tá uma moda boa Vamos sentir o limite de paz Simone Se o nosso amor se acabar Sábado, 29 de julho Ah, espetacular É muita emoção Banda cheiro de amor